Eu aprendi uma técnica nígica. Não tem erro. O primeiro... Só porque eu falei que não tem erro, é uma merda. A gente é redonda, não tem jeito. Eu como mesmo. Ficou ótimo. Coloque isso só dois dias. Outra coisa que eu faço quando tenho que passar o tempo, é levar um bloquinho desse e rabiscar. Desenhar, escrever alguma coisa. Usar a mão, não ficar só tentando. Eu tô com uma ideia aí de começar a desenhar com a mão esquerda. Trabalhar o lado direito do cérebro. Um dos primeiros desenhos que eu fiz com a mão esquerda foi esse. E depois eu fiz esse cavalo. Um cavalo pro projeto. Também com a mão esquerda. Fui voltar lá atrás e imaginar o que uma criança faz quando pega uma caneta pela primeira vez. Ela faz um monte de rabiscos pra trabalhar justamente a coordenação. Então ela começa a fazer isso aqui, ó. Esse movimento, você está trabalhando a coordenação motora, ó. Fazendo círculos. Aí você faz retas. Aí você faz uns quadradinhos. Aí você faz uns quadradinhos. Tudo isso aqui, ó. São desenhos que uma criança de dois, três anos de idade, quatro, começa a fazer. Então eu voltei a fazer isso com a mão esquerda. Pra trabalhar a coordenação motora. Eu não vou tentar fazer um desenho de cara. Eu vou rabiscar. Aí, depois que eu já fiz isso, o que que eu faço? Eu tento fazer um círculo. Eu tento fazer uma reta. Eu tento fazer um triângulo. Olha que merda que sai. Eu tento fazer um quadrado. Lembra quando você tinha que seguir os pontinhos, cara? Era justamente pra isso. Pra você trabalhar os limites. Tem gente que fala que não pode ter limites. Tem sim, cara. Pra você trabalhar a sua coordenação. Olha só. Aí, cara, depois que você fez isso, você já começa a tentar fazer uma casa. Tudo coisa que a criança faz. E se você fizer isso todo dia, você vai estar trabalhando o lado direito do seu cérebro. Aí, você faz uma flor. Olha. Olha que flor mais bonita. Aí, você faz um sol. Até você conseguir fazer um objeto. Vou tentar desenhar aqui pela primeira vez, com a mão esquerda, um sofá. Olha aí. Esse é o meu sofá, cara. Mas eu vou trabalhando. Eu vou treinando. Eu vou exercitando essa coordenação. Até esse sofá ficar com os traços perfeitos. Então, cara. É a repetição. Qualquer atividade que exige coordenação motora, você vai ter que trabalhar pacientemente a repetição. Ok? Bom. Vai dar 11 horas. Acho que eu posso almoçar. E depois dar uma chegada lá na pista. Cara, demorando. Liberar essa pista. E depois do almoço dá um sono. Tem que dormir depois do almoço, cara. Não adianta. Não adianta. Isso também é assim, mano. Vou falar, não é? Não é bom? Aquele cochilo de duas horas depois do almoço. Vai recorrer com as baterias. Vou guardar aqui mais um pouquinho. Ver se vai fluir, cara. Não chega a hora. Descobri uma coisa. Não pode filmar na pista lá, cara. Que doideira é essa? Eu vou ter que pedir autorização lá pra nós. Poder filmar lá o rolê. Senão não tem rolê aqui. Quer dizer, tem rolê. Eu vou mostrar. Não tem como gravar o rolê. Vou mostrar pra vocês aí. Então, daqui meia hora. Daqui meia hora o pessoal vai liberar a pista pra gente dar um rolê. Só que, como eu falei pra vocês. A gente tem que ter autorização pra filmar aqui. Não pode chegar e filmar, não. A coisa aqui é séria. Não é chegar e bagunçar, não, cara. Aqui, ó. A autorização tá aqui. Eu tô aqui com os brothers aqui. Como é que é seu nome? Guilherme. Guilherme. Vai dar um rolê aí também. Seu nome? Leonardo. Leonardo vai dar um rolê aí também com a gente. Dá só uma olhada no paraíso. O paradise here. Vou começar mandando melo naquele calombo ali. Depois o Rio Flipping Indie. Kind Nose Manual. Recebemos aqui o sinal de autorização. Cara, o sonho sendo realizado. Primeiro pé. Aqui tem que entrar com o pé direito, cara. Pé direito. São Bernardo. Olha aqui, bicho. Olha aqui, cara. Vamos lá! Certo, tá aí. Bet sou eu. Olha aqui. Certo, tá aí. Vem. Vamos lá. Você vai ganhar. Acesse o nosso canal! Acesse o nosso canal!